Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo e hoje com o LEGO Axoforce 7702 Thunderfury. Em português, seria algo como a Fúria do Trovão. Este set saiu no ano de 2006, a construção dele é composta por 189 peças e acompanha uma minifigre. E antes de mais nada, já não se esqueça de deixar encaixado o seu like aqui embaixo. E se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Começando pelo minifigre. Temos aqui o drone devastador. Logo de cara, a maior diferença deste drone para os outros dessa linha é esse torso ligeiramente translúcido vermelho. Ele tem uns óleos vermelhos, cordada por essa peça técnico em cruz que vai na cabeça dele. Os braços dele foram trocados, porque a gente tem esse set desde que ele saiu. E infelizmente o clipe do bracinho aqui de cima acabou quebrando. Então para os dois ficarem iguais, trocamos ele por esse flat silver. A substituição casou muito bem, pois ele continua dentro do espectro de cores. Ele tem movimento no braço tanto para cima quanto para baixo. É possível rodar a mãozinha dele de garra para os lados. E as pernas dele se mexem tanto para frente quanto para trás. E como a base dele é bem grande, é bem fácil deixá-lo em pé. O Thunder Fury é sem dúvida um mecha bem grande, principalmente comparado ao último que eu trouxe. Vou deixar o castro para ele aqui em cima. E logo de cara ele acompanha uma peça exclusiva, essa espada. Que tem a pontinha vermelha, talvez para dar intenção de como se ela fosse incandescente ou algo similar, ou tivesse muito quente. E ela fica junto ao braço, através dessa junta técnica. Eu acho o entalho dela bem bacana. E caso você goste de mocar mechas, essa espada talvez também seja um bom acréscimo ao seu arsenal de armas. No outro braço ele possui essa espécie de lança-granadas. A construção dessa arma, apesar de simples, ela funciona bem e ela é bem interessante. Aqui tem um adesivo com as munições dela e ela é ligada por esse tubo até a cabine. Que originalmente, quando eu pressionava um mecanismo aqui atrás, acenderia uma luzinha vermelha que a deixaria todo o tubo vermelho também. Porém, essa peça transparente que está aqui atrás, que é a fonte de luz, Ficou sem bateria e como não tem como abrir ela para trocar bateria, nunca mais conseguimos fazê-la acender. Olhando a parte de trás, esse aqui é o mecanismo. Basta pressionar ele para baixo. E olhando esse mecha por trás, fica evidente que as costas dele não foram muito bem finalizadas, para os padrões de hoje. Mas na época que ele saiu, isso não me incomodava nem um pouco. Esse mecha, por sinal, assim que ele saiu, ele era simplesmente sensacional, porque foi uma das primeiras linhas que a Lego lançou com esse conceito. Ele possui diversos pontos de articulação, como por exemplo, em ambos os ombros, cotovelos, até mesmo o cotovelo que tem a arma de fogo, onde você pode rodá-la tanto para cima quanto para baixo. Possui flexão na altura do quadril, fazendo as pernas chegarem para o lado, para frente e para trás, flexão de joelho, nos pés. E até mesmo podendo fazer o pé mudar de orientação, o que ajuda a deixá-lo em pé e fazer uma quantidade muito grande de poses com ele. Um ponto negativo a ser mencionado em relação a essa construção é que se você não for muito fã de adesivos, esse set vai te desagradar bastante, pois ele possui uma quantidade muito grande de adesivos. O torso, todos os detalhes do torso dele praticamente são adesivos, assim como as pernas, os detalhes das armas e até mesmo os braços. E acredito que talvez esse fosse um dos pontos mais negativos da linha ExoForce. Pois geralmente, a cartela de adesivos do set eram bem grandes. Ah, e na pontinha ele também vem essas antenas aqui, que acrescentam um detalhe interessante, a construção. Elas também podem ser removidas do clipe para você poder usá-las com as armas do drone, caso você queira. E é assim que ele fica quando o drone está em um lugar. Ah, e mais uma arma que ela possui é essa mitralhadora aqui no meio do peito. E uma coisa bem positiva deste set também, é porque ele logo na caixa indicava que ele possuía duas construções alternativas, mas infelizmente a caixa do set em si não acompanhava as instruções para a segunda versão. E caso você possuísse outro mecha grande dos inimigos da ExoForce, você poderia combá-la com esta, transformando em uma única construção, deixando ela assim. De modo geral, se você for um fã de mechas, a construção dele, apesar de ser um pouco mais simples para os parâmetros de hoje, ela envelheceu bem, e continua sendo, na minha opinião, bem competente. De modo geral, se você for um fã de mechas, gostava muito do tema ExoForce, ou gostou do que viu neste vídeo, esse set provavelmente vai te agradar bastante, pois ele é bem articulado, serve muito bem para exposição, e se você tiver outros legos desse mesmo tema, você consegue fazer um cenário bem interessante. Basta apenas ficar de olho em uma coisa, este set, hoje, é bem complicadinho de achá-lo aqui no Brasil, a um bom preço, em um bom estado de conservação, principalmente, no que se refere à conservação dos adesivos. E, ficar atento, se a quantidade de adesivos que ele possui não te incomodaria, e, por favor, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Facebook, que sempre quando sair vídeo novo estamos avisando por lá. Gostou desse mecha? Gostou da construção dele? Só deixar sua resposta aqui embaixo nos comentários. E eu espero que todos tenham uma fantástica semana, valeu e até a próxima!